a nossa mano do seu que moto que que moto é essa velho já tô chegando a biqueira já vou passar aqui mesmo se o alisson não comprou uma moto boa para nós deixa as carangas vem aqui e show os caras já estão parados vizinhos caminhão essa é como a noite verde esse aqui na nossa área mesmo doideira vai deixar moto aqui e depois olha só fazer é moto não sei o que a moto está toda estragada olha essa caranga velho aqui mano da ronda manda sai fora se vê se tem alguém aqui dentro dessa piqueira aqui a lupa alguém 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 tem ninguém aqui mano mas essa biqueira tá muito vazia pelo circuito de câmera que se vai ver alguém aqui tá muito vazia essa biqueira mano acho que eu vou vazar mano acho que eita esqueci qual é meu irmão e show david e aí vem david tranquilo porra que ideia mano e esse corcinha aqui pegou onde que é não é emprestada por não é meu não tá que chave em porra tá podendo meu irmão podendo mesmo em quem pode pode bom bom e aí mano seguinte porra cheguei aqui tem ninguém aqui o alisson vazou e aí o que nós vai fazer tem ninguém não tem ninguém mano ninguém na biqueira velho o cara deixa a biqueira aqui molhada caralho ninguém avisou nada para mim também não é boa aí bora dar um rolezinho de corça aí velho corcinha foda vambora que atingir a pode ser mano nossa somzeira que fala em tu que botou esse som aqui não pô cara não foi emprestado um amigo meu a da chave aí caralho peguei peguei olha aí vambora nossa vambora e vamos passar onde mano cuidado que ele tá muito rebaixado em nada não só tá no talo ele já xixi aí tava pensando a gente passar ele para comprar as armas porque mano tá morroso e o estoque eu acho que tá baixo também não tá não pois então o alisson o alisson tá moscando mano tô falando para tu depois os caras invadir o bagulho de novo leva um outro aí leva eu de novo e dessa vez os caras não vou perdoar não os caras vão nem levar os caras vão jogar fora tá ligado pode mostrar que a última vez aquele gelado do da boate lá eu fiquei de cara também porra tu viu aquilo mano certeza que foi aquele cara lá mano ele cara lá que tava com o alisson lá com o maureka velho qual o aquele que veio no mesmo dia lá é aquele que tava lá com o maureka que veio junto com ele que trabalhava lá com ele com aquele tal de lp esse nome eu não sei não cara o alisson desconfiado também mas não botou nada na cara não vou te contar esse bagulho de lp e manda me deixando intrigado mano o cara não aparece manda o maureka vir aqui fazer os trampos dele tá ligado aí você me quebra velho aí não dá velho dá ou não os caras caras não se decidem vou cortar aqui mesmo tem problema não né cortar aqui não vai mas o bagulho de lp tá me deixando doido é o alisson não vai ficar eu nunca vi o cara o alisson tá botando muita muita moral nele aquele serviço lá que hoje a gente fez serviço lá ontem a gente fez serviço lá para o alisson aí o maureka chegou com a idéia de passar no campo de futebol e pegar os caras lá né os caras da gangue lá que tinha treta com esse tal de lp aí né aí o alisson já ficou assim meio caraca mania agora que porra de novo cara com esse trampo de seu que seu que todo trampo do maureka sai merda todo trampo do maureka sai merda aí vem com essa aí a gente foi lá matamos o cara e o pai dele sem querer pai dele passou na frente da bala e o velho morreu aí o alisson ficou puto que o velho morreu não era para ter matado vem aí ficou nisso tá ligado deu uma treta lá e a gente foi simbora aí o alisson já falou última vez que a gente trabalha pra esse velho aí esse tal de lp o lp é também não vou trabalhar mais para depois de graça mas a gente trabalha de graça para o lp pô acho que eu acho que nem o alisson viu ele ainda né acho que olha só também não vê não aí já estamos chegando ao bagulho de arma é ali né ali aonde aqui na cadeia cara então é ali na esquerda só pegar direito passar aqui mesmo vai tomar no cu esses sinais aqui dos infernos que eu não sei lá da minha frente filha da puta estacionar aqui para de me xingar e ô demônia ele tá me xingando ali eu vou estacionar aqui ou na moral cor sem a chave mais dois três mais tardinho lá vambora lá ó vamos lá fechar o carro aqui ó pipi fechou beleza vambora 24 horas aberto todas as semanas esse cara deve vender aí olha o tamanho dessa escultura de arma meu irmão cê é louco mas sim isso aqui tá top demais cara aquele que lhe vamos passar o projeto de sniper ele não é não aí seguinte aqui funciona assim ó o bagulho que atendimento é eletrônico a gente passa ele no computadorzinho faz o pagamento e retirar a arma tá ligado e calma ligado aí no caso aqui eu só vou pegar munição se tu quiser pegar alguma arma e tu passa ali vou passar aqui alguma coisa que eu não não tem ainda porque eu vou passar passar aqui no cartãozinho aqui passar aqui a munição para pegar munição para o bonde inteiro eu vou pegar lá para a biqueira inteira mano tá ligado o alisson deixou dinheiro aí para nós pegar para a biqueira inteira passar aqui beleza eu pegar as munição aqui já em a nota esse aqui de rifle o que que você acha você fala rpg dessa aqui para o bonde aqui se liga rpg olha aqui eu acho que eu não tenho ainda não eu não tenho no arsenal ainda não e será que o alisson vai gostar mano acho que vai eu vou passar ali ó segura essa aí bota lá na caixa lá que eu vou passar aqui no na maquininha aqui ó beleza de colocar aqui nossa mansagem pg cara em 500 mil mano porra o estrago pelo menos já vem com as munição já em eu vou terminar de pegar as balas aqui ó pegar essa máscara de gás aqui qualquer coisa papapum estou com o nosso colete beleza ok aí aqui mano o bom é que aqui o cara tem parceria com a nossa biqueira lá se você sabe é que tem um stand de tiro aqui para nós treinar para pegar aquele bonde lá daqueles trouxa lá botar bala no fuzil mano botar bala no fuzil encher ele de azeitona tá ligado olá aí tem que pegar o horário que o atendente tá aqui né atendente pessoal mano xixi mas dá tiro nós já sabe da tiro né é pô mas o que que custa é melhorar a pontaria não é mesmo é verdade bom então acho que velho você precisa de mais alguma bala já peguei tudo já joguei tudo na caixa beleza então já vou deixar o cartãozinho aqui pronto vambora vamos fazer o teste dessa rpg lá no ferro velho hein nossa nem falha eu vou vou pedir para um brother levar lá uma carcaça de carro lá aí a gente leva o bagulho lá para o ferro velho hein vamos passar lá na biqueira primeiro deixar esse negócio lá que tá aqui meu irmão a gente não vai só em cana como a gente fica em cana para sempre mano arsenal no porta-malas fudeu em bagulho tá louco agora que é um dois três em onde já estamos chegando aqui em de noite a hora que eu quero que nossa mãe a gente demorou bastante tempo em fiquei a tarde inteira no mercado mano comprei as comida aí porra essa caminhonete verde ainda tá aqui meu irmão tá aí essa merda eu vou explodir esse bagulho aqui mesmo vamos pegar ela aqui vou vou pegar a chave de deixar o carro estacionado aqui deixa eu fazer uma nobre aqui mesmo vou pegar a chave lá dentro e vou vou arrombar essa caminhonete aí meu irmão tá tirando o cara tá aí vai 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 aí vou pegar lá dentro a chave pé de cabra lá aqui vou voltar onde eu tava vou pegar esse pé de cabra aqui meu irmão arrombar aquele carro bom vambora nossa mano deixa eu trancar a biqueira aqui que depois acionar o sistema de alarme aqui fecha a porta caralho fechar aqui pronto vambora aí David fechei a biqueira peguei o pé de cabra fechou bom você vai com a caminhonete então eu vou com o carro atrapa para ela é ela deixa eu ver aqui um jeito de abrir isso aqui em se não abrir não pera aí pega na 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 no trinco e pô é isso que eu tô tentando vou ver se eu consigo aqui em essa porra ainda é alta nessa merda em e aí eu acho que abriu hein deixa eu ver aqui aí meu irmão abriu a moleque vambora vai lá no ferro velho lá no ferro velho só me seguir aí está escutando rádio o David tá na escuta aí falei falei opa vamos lá para o ferro velho e aí a gente pode ser carcaça lá meu irmão que o cara deixou o carro lá na frente da biqueira ficar atirando com nós irmão bora caminhonete de mim mesmo vou vazar por aqui o arson vai ficar feliz mano pegar uma rpg aí para acabar com aquele bom do alice bom do alice só moda rd mesmo aqueles caras lá tá lascado aquele gordo lá meu irmão sei que o ferro velho é por aqui da última vez que eu perdi meu carro ele veio para o ferro velho acho que é por aqui já vou entrar aqui deixa eu ver se o David já tá aqui ó o David ainda tá aqui atrás vambora explodir esse bagulho aqui no grau aqui o ferro velho explodir essa porra aqui vamos deixar aqui dentro do galpão mesmo explodir aqui vai vai para o carro aqui deixar aqui mesmo cadê o David mano olha ele e aí meu irmão cadê eu pega aí o bagulho aí pega aí no porta-mala aí aqui tem que abrir o porta-mala né tu é burro que eu abrir aqui para tu pera aí que eu vou ficar aqui atrás deixa eu ficar três e aí meu irmão já abriu o porta-mala aí vê se foi aí meu irmão já puxei já o bagulho já fechou já fechar aqui vamos embora vai pegar uma também ou não não vai tu só pô deixa as outras aí guardadinha vai tu tem que se apoiar algum lugar mano que esse bagulho aí deve ser potente cara eu vou pegar a distância aqui cara você não deixou muito perto das casas ali não vai pegar no galpão não será eu vou puxar mais para cá então vou puxar mais para cá então não puxei eu apertei vai dar explosão você é louco é é é é é é que a porta é mais para trás acho deixar lá aqui assim né acho que aí tá bom acho que aí tá bom aí tu pega a distância daí mesmo hein é o que eu vou me apoiar atrás desse carro veio aqui ó me espera aí que eu tô chegando calma aí vai dar merda não vai dar merda não meu irmão cara ninguém mandou o cara parar quando eu falar já atira em aquele cara lá foi inventar de parar lá no bagulho pera o prepara aí de mim meu irmão vai um ponto de nós três e pai não só tá bom aí bagulho esporta de humano humano vamos lá ver como é que ficou o carro vem nossa caraca velho explosão do cacete meio irmão isso daqui vai ser bom não olha aqui velho o bagulho para tudo quanto é lado velho já era perto do carro não é capaz de explodir mais um pouco isso é mesmo cara meu brother vambora é deixa eu guardar essa aqui em aguarda o carro vai com aguarda essa porra lá atrás e se mantou um barulho de sirene aqui já vambora aberto aqui tá aberto aí vai fechou vambora o carro tá pulando mano vai agora daqui mano nossa amanhecendo ainda mandou saber mora que passou aqui o dia inteiro aqui nesse bagulho você não vai passar a senão do carro desse equipe aí carro não é teu mesmo o cara é baixado velho nossa nossa não não é teu mano relaxa depois o alisson paga nossa raiou tudo vai vai vambora mano eu não quero posso encanar não hein o bagulho impotente hein se o alisson não gostar meu irmão eu tô com isso aqui nele é louco vai fazer um estrago na biqueira do rd lá nossa só leva um bagulho para apoiar tá ligado bota um carro vai rolar e já era explode aquele bagulho lá ele vai para os ares mano a biqueira toda eles vacilando ela inteiro vai todo mundo que tá no nome do cara chameiro velho mereço vai um dois três aí abre o sinal aqui vem vambora vambora daqui vamos para a biqueira já tá de manhã já se o alisson chega lá e a gente não tiver lá em bagulho que a gente vai para o saco também deixar o seu carro aqui estacionado aqui no momento aqui vem porra coloquei a cgzinha aqui mano porque que não vai ser assim david nossa eu quero voltar aqui tu leva os armamentos lá em david aí eu vou vou ficar ali de olho ali se o alisson vai chegar em ficar ali de olho nas câmeras vai pegar vai pegar desarmamento aí vai já tô entrando aqui na biqueira aqui a saúde hoje foi cansada em vou ficar aqui de olho aqui no computador aqui